O que você tá achando aqui do final de ano no Lago Azul? Uma pouca vergonha, meu irmão tão preto de levo, me parece que eu faço uma foto da minha câmera pra me entregar. Eu quero ir embora de madrugada só pra fazer sujeira. Tô fazendo um vídeo aqui, ó, pra botar de recordação. Isso aqui é a Reikeu, Novite, Truvalena, Remadejo Vite, Dona Leonice, Sacolinha 2. Isso aí, Livoca, como é que tá aqui o rapido aqui? Tá bom, tá bom. Ei, Sacolinha, passando a televisão aí e tal, linha direta. Tá tudo bem. A carninha assada aqui, ó o roubeiro aqui. Esse é o Nauveira, irmão da Chapeira. Nosso anfitrião, dono da casa. Seu Manelli. Meu Manoel. Todo mundo bom. Ei, Caetinha, minha dignidade esposa. Tô fazendo ovelha de parceira da internet, a Adriana espanou o dedo. Dá a ralã. Aí a Alia, que vem fazendo ovelha, né, o Bé? Olha, Alia. Três horas da tarde. Olha, esse é o Léo lá, a Bimbo. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E vai pra internet, hein? Mais um aqui, cuidando da roupa. Essa é a minha filha, Caetalitão. Vai pra internet, Caetalitão. Depois eu vou mostrar pra tua mãe, hein? Talitão, olha pro pai. Beijo pro pai, Talitão. Olha a vitória, filha da Yale. E vai terminar com o mais bonitão de todo o Reginaldo Costa. E vai terminar com o Reginaldo Costa.